Somos as Wings, Girl Power, para salvar o dia A voar da terra ao céu, com o mundo a sorrir Asas brilham sempre as voaçar e cintilam por onde nós formos Acreditas nestas fadas? Estamos juntas, sempre amigas Somos as Wings, Girl Power, para salvar o dia É força ao poder, diversão sem fim Invencíveis, somos as Wings As Wings derrotaram o Devorador com magia e engenho Salvando assim as Selkis do Pilar da Luz No Conselho dos Soberanos em Dómino Os governantes da dimensão mágica não conseguiram chegar a acordo E Tritanos continua a ser uma ameaça para todos As Baleias Cantoras Mal posso esperar para ativar o trono do Imperador E vais conseguir, assim que tivermos os outros selos E quando os tivermos, reinaremos Sabes o que mais, Icey? Tu já és, rainha Oh, Tritanos Isto está a tornar-te ridículo Avisa-me quando tiver acabado Lá, 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 lá Para o Pilar do Equilíbrio E para o segundo selo O Tritanos vai-se embora Posso avisar a Bloom Em breve Em breve Não, não, não podem ir-se embora Soberanos dos reinos O vilão Tritanos já roubou o selo do Pilar da Luz Vamos permitir que ele ataque os outros pilares do Oceano Infinito? E como é que sabemos que ele vai fazer isso? Propõe-se que esperemos para descobrir Nós temos de proteger os pilares do equilíbrio Do controlo Sim Eu tenho de proteger o meu reino Mas pai, Heráclion não pode deixar de defender os pilares Não Heráclion tem de se defender a si próprio E sendo príncipe herdeiro Pensa que soubesses isso, meu filho Não Mas a melhor defesa do nosso planeta Passa por entrarmos na luta com os outros reinos Juntos nos mais fortes Não, não, para nós Heráclion estará sempre em primeiro lugar Príncipe herdeiro é o nosso dever Como é que podeis dizer isso? Princesa Bloom, sabei que isto é entre mim e o meu filho Eu não pedi a vossa opinião Mas um raio pode estar enganado E Skye, parece-me que pensas que sim Bloom Se nos deres licença Mas Skye Parece-me que a tua audiência com o príncipe herdeiro terminou Não, não é? Deixa-me ver Não, não é? Não, não é? Se você for ver Mas... Então, tu estavas a cantar o ar Desculpa, eu acho que me deixas levar um pouco pela música Não faz mal, por acaso até fico contente Essa era a canção preferida da minha mãe Ela cantava a mesa quando eu era pequena Mas, que som incrível é este por baixo da música da canção? Este é o som das baleias cantoras de Melody O canto das baleias mantém todo o planeta em equilíbrio Ficaria-se orgulhosa com o meu brilho Se me pudesses ver agora Criaturas belas pelos meios Guardem-lhe a voz para toda a eternidade Com a canção de uma sereia Eu sei que tu voltarás Regressa a mim, regressa a mim Melody a mim, regressa a mim Não há mais magia que te faça avançar Mas na canção das baleias estarás sempre aqui Regressa a mim, regressa a mim Regressa a mim, regressa a mim Regressa a mim, regressa a mim Melody a do mar mais azul Não há mais magia que te faça voltar Mas na canção das baleias estarás sempre aqui A canção das baleias lembra-me a minha mãe E a nossa felicidade na nossa casa em Melody Tens muitas saudades, não tens? Sempre, mas especialmente hoje Porque... Ah, que maçada Peço-me essa desculpa, musa Mas eu tenho de ir Vê-me-nos depois O quê? Pois, eu falo contigo depois Riven Oh, tenho dó Mas o que é que foi aquilo? Estranho Onde é que ele foi com tanta pressa? Sabem, às vezes eu simplesmente não entendo de todo Penso que estamos mesmo a entendermos e de repente O que foi? Musa, o que se passa? Daquele cão Certeza que há uma boa explicação Bem, sempre gostava de ouvir O que é que o Kiki anda a aprontar? O que é que o Kiki anda a aprontar? Parece que não sou a única sem sorte no amor Oh, musa Eu vou ficar bem Porque hoje, hoje é um dia muito especial Sabiam que é o dia das baleias cantoras? Hoje as baleias cantoras de Melody vão revelar-se Olá, musa Olá, pai Está tudo bem? Estás no cais das canções? Bem, claro que estou, querida Tu sabes que por nada deste mundo Eu perdi a oportunidade de ver as baleias cantoras E ouvir a canção delas Oh, mostra-me Elas são tão lindas Elas são tão lindas O Skye nem sequer quis ouvir-me O Skye ama-te, Blume Ele mandou-me embora Pois, que malcriado Mas vai lá, tu sabes perfeitamente que ele só tem olhos para ti Não o demonstrou Blum, Blum Daphne? O Tritanos vai a caminho do Pilar do Equilíbrio Para roubar o selo Daphne! Tens de te apressar, Blum O Pilar do Equilíbrio Impede-o O Tritanos entrou em a ação O Pilar do Equilíbrio Vamos agitar isto um pouco Porém! Não! Vocês não podem aproximar-se do Pilar do Equilíbrio Isso é o que tu pensas, miúdo camarão? Selkis, formação de batalha! Ká! Ká! Patéticas! Ele não é fantástico? Ah, sim! Pois Não é fantástico! O selo do Pilar do Equilíbrio! Rock'n'Roll! Um passo mais perto do domínio total da dimensão mágica! Tu e eu! Somos o máximo! Tu e eu! Eles nem sequer dão pela nossa presença! E também nem sequer lhes interessa! E quando o Tritanos for Imperador e a Ice Imperatriz... Nós vamos ser o quê? Assistentes pessoais deles! Não me parece! Vamos mostrar-lhes... Fazer umas... Maldados por nossa conta? Isso! E é já! Mas... Não te preocupes! Eles não vão dar pela nossa ausência! Anda! Não! Porque aí você fala! Oh, não! Que isso? Você está te roubando ao céu? Ah! Porque aí começou o seu... Ah! E aí? Ah! 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 Oh, não! As baleias! Não! O que é isso? Pai! Luza, as baleias cantoras desapareceram! Mas, isso não pode acontecer! O mar voas! Mas, Melody, sem as baleias... Oh, pai! Tenho de ir a Melody! Eu tenho mesmo de ir, e já! Ah! Nós percebemos, e vamos contigo! Vamos precisar das outras para isto! Lu! Melody está a desmoronar-se! Está tudo a desmoronar-se! É o pilar do equilíbrio! Eu tenho de ir para casa! Já! Nós levamos o Explorador a Diceia! Encontramos-nos daqui a pouco no yacht! Depois podemos seguir todas diretamente para Melody! O que é que está a acontecer? Parece que a Blunt tinha razão! O Tritano nos atacou-nos de novo! Pai! O que é que fazemos? Ouva, Skye! Nós temos de voltar a Heracleion imediatamente! O nosso reino está em perigo! Vão para casa! Defendam os vossos reinos! Vão para casa! Isto aqui está agitado! Ainda falta muito! Estamos a aproximar-nos às coordenadas do mapa! Já falta fogo! Segurem, Swings! Isto é louco! Não! Nunca vi nada assim! Achei as baleias cantoras! Para onde é que elas foram? Não te preocupes, Musa! Há bem-nos de encontrar! É aqui! Então vamos lá para baixo! Antes que tudo isto se desfaça! Wings! Transformar! Magia Wings! Teorâmics! Eu sinto a força do oceano! Bloom! Fada da chama dragão! Ligando a força que eu tenho em mim! Piranics pela água flora! Musa! Fada da música! Cantando pelo mundo todo e assim! Sinto a tempo de estar-me! Tecna! Fada da tecnologia! Sem voar! Sem voar! Pelos oceanos! Flora! Fada da natureza! Sentindo esta minha transformação! Leila! Fada das ondas! Pura azul! Sirena e que tu és a inspiração! Pura azul! Sirena e que tu és a inspiração! Fada do sol brilhante! Porquês os oceanos têm fim! O mar é infinito! Por aqui! As Winx, elas estão aqui Bloom, Winx, poderia estar-nos com o boncelo? Está a vir por aqui Não é isso? Vamos apanhá-los É uma buscada? Eu gosto Vocês tratam de Ice Certo, nós ficamos com o Tritânios E recuperamos o selo Esperem até terem um bom alvo e depois ataquem em conjunto Agora todas, escondam-se Para aqui, pessoal Depressa, depressa Estamos atrás de ti Aqui dentro Eles vêm aí Já temos um segundo selo Vamos roubar os pés Onde estão a Darcy e a Stormy? Não faço ideia Talvez estejam Atrasadas? Há algo de errado Eu estou tão desejosa de poder mandar em... Tipo... Em tudo O que poderia ser melhor? Deixa-me pensar Nada Prontas? 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 Vamos a isto Onde está aqui o Swinx? A Swinx Quê? Raio ofuscante Fire de Chama Ataque de Nayades Ataque de Ingição Flor de Loto Zancada de Percação Olhe-se Não se atrevam a tocar-lhe Diamantus Chato de Lava Ferrão de Neptuno Cuidado Oh, não Estela Tu estás bem? É o meio de ficar bem Não me deixem o Tritanos fugir Não te preocupes, Estela Nós tratamos disto A cesta foi boa? Oh, não Tritanos Ah, sim Boa jogante Mais devagar, Romeu Nós temos planos para ti Topo de traqueiro Pontapé Morphix Cuidado Isso mesmo Tens problemas a dobrar, Tritanos Vocês duas não me metem medo Apanhei-o Alguém foi um pouco lento Vai com isso Laila Ai, eu vou proteger-te Estamos aqui, Baby Nós não vamos deixar de fazer mal aos Winx Estou farta Dá-me esse zelo, monstro As balaias cantoras Alá, mana A tua bolaia chegou É a magia das Winx 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 Tudo bem É a magia das Winx